Esse não é teu lugar, não conheces, só ouviste falar da geografia Burra, oculto, dominas, vem a geometria Pensas que a cor roxa é uma pedra, nunca ouviste falar da geologia Com mágica, geu, se tens hidratação na pele, tu esmente young Stand up se fores, medusa, embraza, baby, baba Sou maestro com ban... Ei, soroína e liamba, vou te mandar fumar Se és estupefaciente, paciente, deve estar na unidade de tratamento intensivo UTI, todos os banqueiros de Angola te fazem apanha moeda Por isso eles sabem que teu buraco é fundo, monetário internacional, FMI Não somos do mesmo tempo, sou do tempo dos SSP, Cotabonga, Patrícia, Faria, Sibem E o programa As Conversas no Quintal Antes da Ana, Joyce e Thelma Lee, saberam o que é menstruação Antes do Landrick e todos da TRX, saberam o que é masturbação Tempo que o Fly Squad era confundido com o ladrão Antes do Cubico dos Tunesa estar em construção Tempo que João Lourenço vendia a liamba com paizão Só quando falas de toneladas é que mandas rimas pesadas Hoje verás que comparado a mim um ciclone foi mera boa parada E como é que dizes ser uma vida louca se nem sequer falas espanhol Como é que queres que este povo te respeite se nem sequer és o melhor Imbecil cachorro de porra, puta mierda Estás vivindo na pele de um traste Nosotros tenhamos muchas diferenças Espero que sintam que não meraste Você quem? Você não é ninguém Precisam de nós pra dar o jogo, seu otário Angola escreve-se com A e Moçambique com M Estamos acima de vocês até no abecedário A tua execução para a população será vista como um ato solene As pessoas só dizem que a vida é curta porque nunca viram o tamanho do teu pênis Ninguém gosta E não me interessa se em Moçambique já não tem mais gladiadores Nós aqui em Angola gostamos de agredir E já que na liga só tem duas gladiadoras Hidra, por favor, chega aqui Oh, show! That's right, baby! Tchau, 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 tchau!